Vambora! Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco. Estamos aqui no anel externo de Brasólia. Para 20 minutinhos de corrida. 105% de dificuldade, Jesus amado. E agressividade da inteligência artificial no alto. Não está no máximo, mas está no nível alto aqui a agressividade. Fiquei empolgado com a corrida do milhão da Stock Car de hoje. E resolvi brincar um pouquinho aqui. Com o máximo que eu vou conseguir chegar na minha vida de um Stock Car, de pilotar um Stock Car. Lug a lima aqui do meu lado. Meu Deus do céu! Eu esqueci de configurar o... Ah, o câmbio para a borboleta aqui. Eu estou usando o câmbio sequencial mesmo. Mas está bom. Stock Car ou o disco, até uns 5 anos atrás, a Stock Car usava o câmbio sequencial ainda. Olha, eles usam a pabuleta. Lug a lima aqui, clear. Vai dar mais ou menos umas 22 voltas. 21, 22 voltas. Porque é um pouquinho menos de um minuto cada voltinha. Estou fazendo na casa dos 55, eu acho. Uh, espalhando aqui. Caramba, estou tomando ultrapassagens lindamente aqui. Coloquei nesse 105%, cara. Uh, está bonito, está bonito. Isso aqui está bem rápido. Eu acho que essa aqui... Não, a próxima curva, a curva 2. Deixa eu cansar. Não, a curva 4, eu acho que é a mais lenta. Eu faço todas em terceira, menos a última que eu faço em quarta. Mas eu acho que a curva 4 vai ser a mais lenta. Essa aqui é a 2, essa aqui é bem lenta também. Então, talvez seja essa, não sei. Essa é a curva 2. A curva 4 aqui é mais em pé embaixo mesmo, não tem problema. Essa aqui é a curva 4. E vamos para a curva 3. Essa é a curva 4. É, não tem minhas dúvidas. Eu estou entre a 2 e a 4 para saber qual que é a mais lenta do circuito. O fato é que está difícil aqui, cara. Meu Deus. Calma. Calma. Julio Campos. Os Tokars aqui. Os Tokars. Tokaris. Ah, são os da temporada de 2017, já que a Razor Studios não atualizou para a temporada de 2018 ainda. Tudo bem. Consigo sobreviver com esse de 2017, que estão lindamente representados. E que corrida hoje, hein, cara? Se você não teve a oportunidade de ver... A corrida do mil... Nossa Senhora! Fica aí! É o Navarro ali? Nossa, cara. Ah! Meu Deus do céu! Free wide. Estou no meio. Uuuuh! Nossa, que da hora, cara! Caramba, que legal, que legal. Caramba, cara. Que maneiro! Muito boa a inteligência artificial do automobilista. Não sabia que estava tão boa assim, cara. Que isso? Está intenso o negócio aqui. Obviamente eu estou correndo sem nenhuma ajuda, tá? Então, se eu fizer alguma... Barbeiragem ali, aqui... Me desculpa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa última... Uh, meu Deus do céu! Estou nem para ver quem era. O cara ficou ali. Então, cara, que corrida do milhão hoje, hein? Acho que foi a melhor corrida do milhão da história. Sim. Corridas em anéis externos, que nem é aqui de Brasília ou de Curitiba, enquanto a pista de Curitiba ainda sobreviver, são sempre muito legais, porque... é tudo muito próximo, é o mais próximo que a gente consegue correr de um oval, e a gente sabe como corrida em oval é sempre aquela corrida num pacote de carros. E por mais que não seja um oval, propriamente dito, esses anéis externos no Brasil, são corridas muito próximas nesse sentido. porque não tem muito segredo, você vai fazer praticamente pé embaixo o tempo todo, vai ajustar o carro para isso, o ajuste do carro é mais simplificado, então todo mundo consegue andar na mesma balada. E fica muito legal a corrida, cara. Eu sei que tecnicamente talvez, nossa, subi na zebra ali, a zebra é alta. Tecnicamente talvez não seja a coisa mais desafiadora do mundo, mas em termos de show, em termos de evento, do espetáculo que o público tem, é sensacional e eu adorei, cara, adorei. Tudo bem que eu sou fã boy do Barrichello, desde sempre, então o fato dele ter ganhado a corrida ajuda um pouquinho, né? Só um pouquinho. Mas, mesmo assim, de qualquer forma, quando, enquanto o... Como chama o português lá? Esqueci o nome do português e do português. Esqueci o Félix. Antônio Félix da Costa estava liderando. Eu acho que o Max Wilson estava... Max Wilson? Sei lá, cara. É, é Max Wilson, não é? Sei lá. Estou viajando aqui, enfim. Enquanto tinham outros pilotos liderando que não eram o Rubinho, o Rubinho liderou praticamente só o finalzinho da corrida ali. Foi naquela estratégia que ele sempre faz de ser um dos últimos a parar e aproveitar que está com pista livre na frente e acelerar o máximo que ele consegue. Ele sempre faz isso. O pessoal nunca presta atenção e sempre deixa para ele sozinho fazer esta tática e mais uma vez deu certo. Já tiveram outras vezes que deram tão certo quanto ou que talvez não tenha conseguido a vitória, mas conseguiu passar alguns carros. E ele é mestre nisso. Ele aproveita que ele está com pista livre e como a performance do Stock Car é mais ou menos linear, ela começa boa e vai se degradando gradativamente no decorrer da corrida, não tem diferença. Mesmo que o piloto troque um ou dois pneus, não vai ter tanta diferença na performance assim. E aí soma isso ao fato de que geralmente quando você para nos boxes, você volta no meio de um monte de gente e quando você tem a oportunidade de continuar na pista, você... Uh, errei. Tomar um X! Um X! E quando você continua na pista, você tem a possibilidade de continuar nela totalmente livre para você, para você soltar o push to pass e acelerar, fazer volta de classificação. Então é meio óbvio o resultado que isso gera. Eu acho que o Rubinho cansou de ver o Schumacher fazer isso na Fórmula 1. Uh, meu Deus do céu! Está bonito isso aqui, hein? E... Aprendeu muito bem como se faz. Agora, nem tudo foram flores, eu acho, na corrida. A questão da segurança é esses carros, cara. Por mais que eu goste, como eu falei, de corridas nesses anéis externos, os carros da Stock Car são muito fracos. Vocês viram aquela pancada que o Cacá Bueno deu? Ele bateu, eu não sei quem... Um piloto que rodou na... Acho que na saída da curva 1, talvez. E o Cacá pegou em cheio ele. Mas assim, tudo bem, um acidente nesse nível vai acontecer. Pode acontecer em qualquer tipo de pista. O que não pode acontecer é a porta do carro do Cacá Bueno sair que nem ela saiu, cara. E assim, não foi a porta do passageiro, que já teria sido muito grave. Foi a porta do piloto mesmo. Em determinado momento, ele tava... Dava pra ver ele inteirinho dentro do carro, porque simplesmente a porta saiu voando. Eu não sei quem que falou no... Eu acho que foi o Thiago Alves, o narrador do Fox Sport, que falou que não sei por que a Stock Car não faz que nem a Nascar, que não tem porta aos carros da Nascar. Os piloto sentam pela janela, e aí tem aquela telinha lá pra proteger. A Stock Car não. A Stock Car insiste em ter uma porta que ela abre toda diferente, mas ainda é uma porta. E eu não sei, mas eu acho que não é a primeira vez que ela sai voando numa pancada mais... mais forte que nem foi a do Cacá Bueno. Sorte que não aconteceu nada. Ele bateu forte no carro, teve a porta arrancada, ainda bateu forte na mureta de proteção. Não sei se foi um guardrail ali, mas era algum muro de proteção. E mesmo assim não aconteceu nada. Então tudo bem. O carro aparentemente aguentou o tranco ali, mas aquela porta voando não pode acontecer. E vários outros problemas de organização que eu acho que é muito mais... Opa! Casa grande aqui. Que é mais uma questão de experiência mesmo lidar com esse tipo de corrida do que qualquer outra coisa, porque falta de incompetência. Falta de incompetência não, né? Falta de competência. Porque por diversas vezes a organização demorava muito pra dar bandeira amarela. E eu acho que na primeira bandeira amarela que eles deram, o carro de segurança saiu... Cara, saiu em cima do pelotão, assim. Teve gente que teve que frear e jogar o carro pro lado pra não bater, porque o primeiro colocado viu o carro de segurança, diminuiu. E aí vai fazendo aquele efeito sanfona. Todo mundo vai se apertando ali no bolo do pacote de carros. Ele saiu mais ou menos aqui assim, ó. Tava cruzando a linha de chegada, o safety car tava saindo no meio da reta. Não tem cabimento o negócio daquele. Eles demoraram pra perceber que tinha necessidade de soltar o safety car. E aí, quando viram, tentaram, eu acho que tentaram soltar o mais rápido possível sem perceber que o pelotão dos carros já tava chegando ali. E foi bem perigoso. Passou batida, mas eu achei bem perigoso. Fora que, assim, pneu passando na pista, carro passando a 200 por hora e pneu... Tudo bem que é o pneu sem roda, não é só a borracha, não tem tanto problema, mas... Pneu voando na pista é bem perigoso. Foi uma situação bem perigosa ali. Nessa parte de segurança. Agora, nada, nada, nada é tão lamentável. Nada foi tão lamentável quanto a transmissão da Rede Globo. Além de começar em cima da hora, a transmissão, como de prática, eles já fazem isso na Fórmula 1, porque não vão fazer na Stock Car, né? Eles nem mostraram o pódio, cara. Eles não mostraram nada. O Barrichello completou a corrida, eu acho que ele tava fazendo, dando uns cavalinhos de pau ali na curva 1 ainda e a transmissão já cortou pra volta do Esporte Espetacular. Não tem cabimento. Aí, você volta pro Esporte Espetacular, ah, vai ter algum evento ao vivo que precisa entrar logo. Não. A matéria de 10 minutos os do Pikachu, o glorioso atacante do Vasco da Gama, falando sobre os açaís que ele traz do Nordeste pro Rio de Janeiro. Nada contra o Pikachu, muito menos contra o Vasco da Gama, muito menos contra o Açaí do Nordeste. Mas, cara, o evento é ao vivo ali, a corrida acabou. A gente vai ver uma das partes mais legais que é o pódio, o Barrichello, que é um produto super emotivo, vai estar com o filho dele, vai ter aquela festa super legal. E não, cara, a Globo corta assim, do nada. Mas foi questão de... Um minuto depois que acabou a corrida, ela estava cortando já. É meio ridículo o cuidado que ela tem com o produto que é dela. Não deixa de ser dela esse produto. Ela compra, então, ela tem os vídeos de transmissão, um produto que ela tem que cuidar. A falta de respeito com o público que já não tem tanto acesso ao automobilismo na TV aberta, cada vez menos quando tem é desse jeito. E, sei lá, com os patrocinadores da categoria, cara. Eu não sei, se eu fosse patrocinador da categoria, eu ia preferir um produto... Eu não sei, eu não entendo nada de marketing. Eu entendo que a exposição que a Rede Globo traga para... para as marcas é muito boa. Mas, cara, a Globo Sport TV, que é das organizações Globo ainda, é muito mais legal. Eles começam quase 20 minutos antes, mostram o grid de largada, dá espaço para as marcas, mostra o pódio, mostra os carros voltando, mostra os patrocínios que ficam atrás do pódio. É inacreditável o que a Rede Globo fez. e aí fica aquilo, né? Eu não sei porquê, deixa o Sport TV, cara. Não, curiosamente não, vai passar... Mostra a matéria de... de... de cavalinho, sabe aqueles cavalinhos do futebol, sei lá, que é claro, do Fantástico, mas mostra a matéria de cavalinho, de futebol, sei lá, faz outra coisa. Deixa o automobilismo para o Sport TV, é muito mais bem tratado. Nossa senhora! Tá bonito isso aqui, cara. Enfim, lamentável. Mas, enfim, depois eu consegui assistir ainda a reprise no Sport TV, umas duas da tarde, eu acho, passou. E aí lá, eles mostraram o pódio, foi super legal, o filho do barricano estava lá, eu não sei qual dos dois estavam lá, mas estava lá com o filho dele, enfim, aquela festa toda, que sempre tem nosso tocado, é muito legal de ver. Deu para assistir, pelo menos, o Sport TV depois. Uh, espalhei em volta! Uh, excedi os limites da pista. Acho que essa aqui é a 16ª volta, eu não tenho noção de que posição eu estejo. sei lá, sei lá, apitando, o que acontece? desculpa pelo, pela intramissão. Cara, não consigo chegar. Espero que eu fico até mais quieto aqui para me concentrar um pouco mais, difícil, essa última curva eu faço bem. Estou com tudo no máximo aqui do, do, do automobilista, menos, menos as sombras. As sombras eu coloquei no médio, porque eu sei que essa engine, e essa engine, e a engine, a evolução dela que é usada no Refector 2, elas têm um problema muito sério com sombras. Passando o Pisoni aqui. O Pisoni que nem largou na corrida, né? Ele teve algum problema, acho não, teve algum problema antes de largar, e ele acabou nem largando. 33 pilotos alinharam com o grid, muito bom, o grid sempre muito bom da Stock Carp, sempre muito numeroso, e de qualidade muito boa também, né? Digamos, convenhamos que, a qualidade dos pilotos da Stock Carp ali é sempre altíssima. Vai ser difícil chegar naqueles três carros ali. Você vê que eles estão brigando, eu já me aproximo bastante, vai ser difícil nada. Eu acho que ali deve ser o Fraga, o Cacabueno, eu não consigo saber quem é o outro. Cinco minutos. Pro final. Nossa, cinco minutos não, um minuto pro final. Caramba, eu não vi nada de, de marcação de tempo. Achei que era cinco, depois eu vi que era um. Caramba. Eu acho que tem, mais umas duas voltas então, porque eu vou cruzar, a linha de chegada, antes do final da, do tempo, então vai ter mais duas voltas. Ah, espalhei demais. Vai dar, vai dar, vai dar. Não sei se é o Fraga ou o Cacabueno aqui. Deus. Acelerei na hora errada. Caramba, quase perdi o controle. Vai, 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 vai. É o Fraga, esse é o Fraga. Uh, menino. Nossa senhora, passei dois. Passei dois, passei dois, passei dois, coisa linda. Vamos atrás do Cacabueno, vamos atrás do Cacabueno. Cadê? O cara tá do meu lado ainda, quem tá do meu lado? Nossa senhora. O que tá do meu lado, caramba? Ah, é o Fraga. Caramba, me passou de novo, caramba. Ai, vai, 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 vai. Que legal, cara. Que coisa linda que tá essa inteligência artificial. Tá muito, muito boa. Das corridas offline mais legais que eu já fiz na vida, cara. Vai, 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 vai. Ah, não vai dar. Saco. Ah, caramba. Não vai dar. Tinha que tá mais perto, pra tentar passar ele na última curva, que é o que eu consigo me distanciar melhor deles. Nossa, perdi muito tempo. Meus pneus também tão indo pro saco já. Já tão muito ruins. Ah. Não deu. Ai, ai. Tudo bem. Mas foi linda. A corrida foi linda. Vamos voltar pros boxes aqui. Caramba, que corrida legal, cara. Eu não sei, acho que tem 15º, por aí, pelo tanto de carro que eu passei. Deve ter passado uns 15 carros. Corrida sensacional, cara. Sensacional. 20 minutinhos intensos. Eu recomendo pra todo mundo que tem um automobilista. Faz essa combinação. Coloca a dificuldade na... Na que você se sente mais confortável ali. Dificuldade de agressividade. Vai brincar aqui em Brasília. No anel externo, cara. Muito legal, muito legal. Vamos passar todo mundo aqui. Entrar com os boxes. Quero ver que posição eu cheguei, mas eu quero fazer a entrada nos pits certinho. O automobilista dá umas travadinhas. Quer ver? Quando os pilotos vão entrando nos pits e os carros vão desaparecendo do... Do jogo. Ó, tá vendo? Eu não sei se vai dar pra perceber na câmera. Várias travadinhas. Ó. Acho que é normal. Não interfere em nada na jogabilidade. Vamos lá. Vamos ver aqui que posição que eu cheguei. Pera aí. Tentando achar o mouse. Cadê? 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 Aqui. Décimo terceiro. Caramba, muito legal, cara. Décimo terceiro. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. A gente se vê nos próximos vídeos. Falou! Tentando achar o mouse.